E as pessoas têm muita curiosidade realmente para saber como é que isso iniciou, como é que veio na sua cabeça, o que é que aconteceu. Então, eu não sei, eu só sei que eu já criança, eu me via extremamente interessada no ambiente policial. Eu era uma menina que gostava de brincar de polícia, não era uma menina. Eu até brincava de boneca, sabe? E eu dizia assim, minhas bonecas, elas não tinham braço, elas não tinham perna, elas tinham cabeça. E não é porque eu era uma criança organizada, é porque eu era uma criança que gostava de simular crimes. Eu simulava crimes, a outra boneca vinha investigar, então eu me vi nisso. É muito louco, né? Maravilhoso. Minhas barras não tinham perna e cabeça, nem nada, né? Agora assim, ainda bem que o meu prazer não estava em desmembrá-las, né? Graças a Deus, o meu psicológico, ele tá tão... O dia que é pulado, pulado. Não, né? Existe uma linha tênue, eu não trapacei. O meu prazer vinha na investigação que vinha depois, então isso era muito louco assim, né? Eu sempre tinha essas brincadeiras mais loucas. Então, eu não sei de onde veio isso, mas eu já me vi desde criança com interesse de ser policial. Agora, na polícia, a gente tem vários cargos. E o meu, que é o de perita criminal, é o menos falado, talvez, né? As pessoas conhecem um delegado, conhecem o agente de investigação, conhecem o escrivão, até porque alguém que já teve, assim, algum desprazer dia numa delegacia, vê essas pessoas atuando. E você liga a TV, você vê essas pessoas falando, dando entrevista, mas o perito você não vê. O perito é aquele profissional que tá meio no ostracismo, que ele não fala muito, né? Que, assim, tinha uma coisa muito chata quando eu entrei na profissão, que eu ouvia, que era assim, o perito fala através do laudo. E eu dizia, nossa, que chato. Por que que o perito fala através do laudo? Ok, é o principal, é a função dele. Mas por que que eu não posso falar, né? E aí, bem clichê, através da minha boca mesmo, pra pessoas ouvirem e entenderem o que eu faço. Bom, mas voltando, durante, assim, né? Fui crescendo, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu vi um caso que foi bastante emblemático na época, que tomou a imprensa internacionalmente, que foi o caso O.J. Simpson. Hoje a gente tem os documentários, a gente tem uma série muito legal na Netflix, falando sobre o caso O.J. Simpson. E esse caso me chamou muita atenção, porque se falava muito, numa danada de uma prova de DNA. E ele tinha sido encaminado, porque o DNA dele estava na cena de crime, estava no corpo da vítima, estava... E aquilo me chamou atenção. E os profissionais que levavam essa informação, que estudaram isso, que chegaram a essa conclusão incriminatória do O.J. Simpson, era o perito, que aí chamava CSI, né? Nos Estados Unidos é CSI. O perito que atua em local de crime é o CSI. E aquele perito que atua em laboratório é o forensics, né? Então, eu atuo em local de crime e eu sou o CSI. E por isso que vem aí o Amanda CSI. Mas depois eu explico como eu cheguei nesse nome. Então, e aí eu me encantei com aquilo. Eu fiz, caramba, eu quero isso pra minha vida, assim. Dentro da polícia, eu quero ser a pessoa que diz o que aconteceu, como aconteceu, quem fez, quando fez, né? E era o perito. E aí eu fui procurando outras matérias, fui procurando vídeos, cheguei num filme, era um filme até que era estrelado pelo Brad Pitt. E eu fiz esse filme, mudou minha vida também, né? E não mudou por causa do Brad Pitt, né? Mas mudou porque trazia a figura do perito ali. E assim, eu fiz, é isso que eu quero fazer. Só que eu não tinha informações, né? Naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube. Hoje é muito bom, né? A gente vive uma democratização da informação. É muito fácil você ter informação. Naquela época nem tanto, era a época das enciclopédias barças, né? Então, não tinha o carro de perito na enciclopédia barça, né? Isso era um problema. Então, assim, eu ia atrás das informações. Concluindo, eu decidi ser perito a partir desse lance aí. Policial, não sei de onde veio, talvez de outras vidas, mas perito a partir desses lances. E foquei nisso. Fui atrás das graduações que me levavam a isso. Cheguei na graduação de farmácia, vi que era uma boa graduação. Me graduei em farmácia e logo depois abri o concurso, que para minha grata surpresa foi no meu estado. Então, eu prestei o concurso, foi o primeiro e único concurso que eu prestei. E passei. Você passou de primeira? Passei. Que nerd, velho. Passei, olha para isso, mas eu sou legal, tá? Zero.